Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou falar sobre perfumes baratinhos e perfumes com marcas muito boas e vale muito a pena vocês adquirirem esses perfumes. Então, se você gosta de ficar sabendo de perfumes importados, se você gosta de ficar sabendo de cosméticos e looks diferentes aí, tendências de 2019, é só, gente, você já abaixar a telinha aqui pra cima e apertar aí e se inscrever, porque se você apertar se inscrever e o sininho da notificação, o YouTube sempre vai te avisar quando eu postar essas novidades aqui no canal. Então, meus amores, eu vou falar pra vocês 10 perfumes que eu gosto muito, muito masculino e que tem um preço muito acessível e que tem marcas muito tops também. Então, fiquem até o final do vídeo pra saber todas as marcas que eu vou falar aqui hoje. Gente, eu vou colocar aqui embaixo também no Instagram pra vocês me seguirem lá. Se você quiser, fica mais fácil também na descrição do vídeo. É só copiar e colar lá no Instagram pra vocês ficarem antenados em tudo que eu posto, lá no meu feed, em todas as novidades de produtos diferentes que eu sempre estou falando. Então, meus amores, eu vou começar em primeiro lugar com Star Walker, da Mont Blanc, tá? Vai ter alguns perfumes aqui que são novidades pra mim também. São perfumes que eu senti e já me apaixonei, tá? E tem alguns perfumes que eu não sei pronunciar direito. Eu sou péssima em inglês, gente. Muito péssima. Gente, esse perfume aqui, ele tem cheiro de homão. Muito top da galáxia. Vale muito, muito a pena vocês terem esse perfume aqui. Dá pra usar tanto pro dia a dia quanto pra você ir pra balada também. Porque ele é um perfume que ele traz aquela sensação, aquela sensualidade, sabe? Muito maravilhoso, gente. O Star Walker, da Mont Blanc. Esse perfume aqui, eu já dei de presente até pro meu pai. Gente, é muito, muito bom esse perfume aqui. É um perfume que você passa e você chama atenção aonde você passar porque ele tem cheiro de homem mesmo, sabe? Eu gosto muito, muito, muito. Não é aquele perfume pesadão, sabe? É um perfume mais, assim, suave. Mas, ao mesmo tempo, ele traz essa sensação, assim, de homão mesmo, sabe? De perfume bem masculino. Já fui até promotora dessa marca aqui. Eu era promotora de fragrâncias, pra quem não sabe. Eu vendia muito, gente, esse perfume. Vocês não têm noção. Porque, assim, a galera, quando pedia baratinho nas lojas que eu trabalhava, eu ia direto no Davidoff com o Alter, gente. O perfume bom esse aqui. Perfume bom, bonito e barato. Muito top, gente. Então, vale a pena você aí que quer investir um perfume pro dia a dia. Ele tem um preço muito bom e ele é uma fragrância muito boa também. Vale muito a pena, gente. Ele é mais suave, mais aquático, tá? Esse perfume da Neobrand. Eu vou até borrifar aqui um pouquinho. Gente, que perfume gostoso esse aqui, hein? Muito top. É o Neobrand Golf. Nossa, que perfume sensacional. Muito, muito bom mesmo. Eu amei, amei. Tem alguns perfumes que é até novidades pra mim. Eu vou conhecendo esse mundo de fragrâncias aí. Já estou um tempinho aí conhecendo, né? Nossa, mas... Esse perfume aqui, gente, surpresa. Muito top. É aquele perfume que dá vontade de ficar sentindo, sentindo, sentindo toda hora, sabe? Nossa, vale muito a pena mesmo pro dia a dia. Então, é um perfume bem fresco, sabe? Nossa, eu gostei muito. Esse perfume aqui, o Blue Jeans da Versace, gente. Ele é muito gostoso, mas ele tem um toque docinho. Então, se você não gosta de perfumes que tem aquele no fundinho, assim, sabe? Aquele toque docinho. Se você não gosta, então não adquira esse perfume, mas eu gosto muito dele. Ele é muito gostoso também e um preço top, com uma marca top também, que é Versace, gente. Versace é a marca. Uma grife maravilhosa. Vale muito, muito a pena vocês adquirirem. Gente, esse perfume aqui, ele lembra muito minha adolescência. Eu usava ele antes de conhecer o Luiz. Nossa, é muito bom, gente. O Cuba, ele é muito bom. Esse daqui é o do Toilete. Ele chama Shondon. Esse daqui é o original mesmo. Gente, que perfume top esse aqui também. Ele lembra mais daqueles perfumes antigos, mas um perfume que traz, sim, uma sensação de perfume de homão mesmo também. Muito bom o perfume da Cuba, gente. Vale muito a pena vocês terem aí para usar no dia a dia, para aquele perfume que você quer passar o dia inteiro. Então, vale muito, muito a pena vocês terem. Gente, esse perfume aqui, ele é diferente de qualquer outro que eu já senti. Ele é muito diferente. Ele é bem sensado. Se eu não estou falando besteira, tá, gente? Porque eu não entendo direito de notas, de nuances e de fragrâncias. Eu, sem mais passar para vocês aqui, a sensação que o perfume traz para a gente. Mas ele é muito diferente. Ele chama Trendy. É esse perfume aqui, ó. Se der para vocês enxergarem aí na câmera. Mas é muito, muito gostoso mesmo. E vocês estão cansados também de saber, né? O Ferrari, né, gente? O Ferrari Black aí virou uma época aí a sensação do momento. Esse perfume aqui, ele fixa bem, é um perfume bem bombástico. Então, é um perfume que ele tem também uma sensação, assim, mais doce no finalzinho, né? Então, se você não gosta de sentir perfumes doces, não usa o Ferrari Black, tá? Eu gosto muito dele. É um perfume bem forte, gente. Bem forte mesmo. Vale a pena vocês terem aí, mas para vocês irem para ir para a balada, para essas ocasiões especiais. Nossa, esse aqui, ele é bem bombástico, gente. Ele é muito bombástico. Chama Toe Box. Se eu não estou pronunciando errado, porque eu não sei, gente. Falar em inglês direito. Me corrigem aí nos comentários. Ó, Toe Box. Toe Box. Nossa, ele tem cheiro de homão, esse aqui. Ele lembra um perfume importado. Só não sei dizer qual é. Mas um perfume muito top. Ele lembra o Solvage, gente. Ele lembra o Solvage da Dior, esse perfume aqui. Muito top. Se você quer um perfume barato aí, que lembra o Solvage da Dior. Nossa, eu amo o Solvage da Dior. Sou viciada no Solvage, gente. Então, se vocês gostam do perfume parecido aí com o Solvage, com o preço mais acessível, esse Toe Box aqui é top da galáxia. Ele chama... Vale muito a pena. Muito a pena vocês terem esse perfuminho aqui. E esse aqui, gente. Ele tem cheirinho de banho. Se você gosta de ficar sentindo cheirinho de sabonetinho, sabe? Tem cheirinho de banho. Ele chama Riviera Nights. Do Jacques Bogart, Paris. É esse aqui, ó. Tem muito cheirinho de banho. Aquela sensação que você quer ficar naquele bem-estar no seu dia a dia. Sensação de banho, sensação de geladinho. Muito gostoso mesmo, gente. Muito obrigada, meus amores, por terem ficado até o final desse vídeo. Eu sempre, gente, vou estar ajudando vocês. Falando novidades aqui no meu canal, falando sobre perfumes diferentes. O máximo, assim, de perfumes masculinos, eu falo até dos femininos, mas o máximo que eu sei falar é um pouco da sensação que as fragrâncias trazem pra vocês, tá? E das marcas de grife que eu conheço, porque eu era promotora de perfumes antes. Então eu sei passar mais ou menos o que o perfume é parecido ou não. Eu sempre vou estar, assim, ajudando o possível que eu sei, né? Porque não é tudo que eu sei sobre perfumes. Eu não entendo muito bem de notas. Não sou nenhuma nariz da vida. Se vocês gostam, gente, de ficar sabendo mais de notas, tá? Eu vou colocar aqui embaixo o canal do Luiz Jordão. Ele sabe falar todas as notas pra vocês. Então se você quer saber a resenha dos perfumes aqui, eu mais apresento no meu canal. Porque eu falo muito de maquiagem e cosmético também. Mas aqui, perfumes masculinos eu passo mais pra ajudar vocês homens. Opinião de mulher, os perfumes bons, bonitos e baratos que eu passei hoje. Então a opinião mais de mulher, que é legal vocês terem aí no YouTube, né? De perfumes bons, assim, que vale a pena comprar. E uma opinião que eu estou falando aqui no canal pra vocês. Pra ajudar vocês a ficar sabendo de todas as novidades desse mundo aí maravilhoso que é o mundo dos perfumes. E meus amores, não se esqueça, já arrasta a tela aí pra cima. Já se inscreve no canal. Que eu sempre vou estar passando, toda semana eu passo, gente, de perfumes masculinos, perfumes femininos. E se vocês gostam também de ficar sabendo do mundo de cosméticos e maquiagem, também eu falo aqui no meu canal. Muito, muito obrigado por ficarem até o final desse vídeo, ó. Um beijo, gente. Até o próximo vídeo.